E agora o nosso assunto é sobre o lançamento de casas inteligentes, que é um novo conceito de morar com qualidade de vida superior na região da saúde. Moradas, bom viver e você vai gostar. Primeiro porque nessas casas existe a tecnologia HomeNet Center desenvolvida pela IBM. Nas casas de três dormitórios não existem muros divisórios e todo o cabeamento de energia elétrica, telefonia, gás, TV a cabo, e tudo subterrâneo, prontinho para ser conectado à sua futura casa de três dormitórios. Inclusive com amplo terraço, tem quintal, tem duas vagas de garagem, sendo uma vaga na própria casa e a outra vaga dentro do próprio condomínio. Projeto de lazer, piscina adulto infantil, tem mini quadra poliesportiva, sauna, ducha, salão para festas, para ginástica, tem vestiário para diarista e tudo isso, sem contar segurança 24 horas pela Porto Seguro. E quando você mudar, linha de telefone já vai estar instalada pela Telefônica. Quer dizer, é ou não é uma excelente pedida para você morar bem no Moradas, bom viver. Faça acesso, você tem pela Via Anchieta, pela Padre Arlindo Vieira, Carrefour ali próximo, tem o Colégio Regina Mundi, o NIP, Jardim Zoológico, Jardim Botânico, o Parque do Estado e fora isso, você ainda conta com facilidade de acesso para duas estações de metrô, a Estação Saúde e a Estação São Judas também. Tem previsões de entrega a partir de 90 dias e você que vai programar esta entrega, vai de acordo com aquilo que você quiser, é só entrar em contato e pegar todas as informações. Agora, atenção para a condição de pagamento. Uma entrada a partir de R$ 14.860, mais assinatura do financiamento, você pode já mudar. O saldo dessa entrada pode ser parcelado em 24 vezes. E claro, eu costumo dizer, você não só pode, como deve utilizar o seu fundo de garantia que fica mais leve para você e mais suave. Agora, mais uma atenção. Os primeiros que fecharem negócio vão ter desconto de 10% sobre o valor do imóvel. É ou não é uma excelente pedida? Visite Casa Modelo Decorada que você vai gostar. Na Rojovane Carnavale, número 92, altura do 2750 da Avenida Padre Arlindo Vieira. Não tem como errar, o telefone é 6335-0095. Moradas, bom viver, saúde. Você vai gostar.